Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai, mais estourado E eu encontro paz, o vento da aflição Quer apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furatão Minha vida é um barcão, buscando direção Descansa minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está sofrendo, mas é te adorando Que transformada a função Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso nesse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do bem Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa-se, pensei Teimei o teu silêncio Não me estivesse aqui É o mesmo que morrer Por não te adorar Seu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está sofrendo Mas é te adorando Que venço nada Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está sofrendo Mas é te adorando E venço nada Aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Muito bom dia Que Deus abençoe A vida de todas as pessoas Que estão entrando com a gente Já que Deus possa abençoar esse dia Seja um dia abençoado Cheio de bênção Cheio de boas notícias Na vida de todas as pessoas Você pode já preparar aí O seu café O seu copo na água Peça de roupa Fotografias Daqui a pouco nós Estaremos orando Clamando a Deus Pedindo para que Deus Venha abençoar a nossa vida A nossa casa A nossa família E certamente Deus fará Porque ele mesmo diz Buscar-me eis E me achareis E nesse momento Nós entramos na presença Do nosso Deus Muito bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Um dia pro sol da manhã Bom dia pros homens da terra Bom dia irmão e irmã Bom dia pra quem não faz guerra Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia a Mãe Natureza, bom dia ao Pai Salvador, bom dia pra toda criança, pra toda pessoa que panta a mão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas que estão entrando conosco. Mais um café, eu, você e Deus, nessa manhã de quinta-feira. Lembrando que amanhã, amanhã sexta-feira, completamos aqui oito meses nosso ministério aqui em Ascurra, onde Deus colocou o nosso coração e aqui estamos pregando a palavra de Deus. Amanhã nós vamos sortear, você que tá aí com a gente já, nós vamos sortear amanhã a caneca do café da manhã, né? Aqui o escrito, café com Deus e vai chegar na sua casa. Não importa aonde, aonde você mora, qual estado, cidade, a gente vai enviar gratuitamente, se você for sorteado, é claro. Mas lembrando que todo mês, todo mês a gente vai sortear uma xícara dessa, né? A xícara, acho que a caneca é um nome muito feio, a xícara, né? Uma xícara dessa aqui, personalizada, da igreja. E aqui, café com Deus, você vai estar recebendo aí. Espero que você seja o primeiro ou a primeira pessoa aí a ser abençoado. Essa xícara, né? Ficou muito bacana, eu gostei muito, né? Ficou bem a nossa cara mesmo, ficou bem personalizante, ficou bacana mesmo. Então, amanhã a gente vai estar sorteando e logo na segunda-feira, se você é de outro estado, de outra cidade, na segunda-feira mesmo, já estaremos enviando aí pra sua casa sem custo nenhum. Sem custo nenhum, a gente vai enviar pelo correio e vai chegar aí na sua casa e certamente Deus vai abençoar muito quando chegar aí, tá bom? E você vai poder participar com a gente aí, desse café, com a sua xícara como a minha aqui, personalizada, em nome de Jesus, tá certo? Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. E você pode compartilhar pra que mais pessoas venham ser abençoadas através dessa transmissão. Ontem nós estivemos lá no monte, estivemos no monte do foguete, ontem eu e o Omar, muito bacana, muito abençoado lá em cima. Oramos bastante lá, pedimos a Deus pela vida de todas as pessoas, pedimos a Deus pra Deus abençoar essa transmissão que a gente faz pela manhã. Oramos pelos membros, pelos simpatizantes, aqueles que acreditam no Deus que nós servimos. E certamente foi muito maravilhoso. Descemos de lá, é justificado e novamente eu no sábado estarei subindo no monte, não lá no foguete, né? Mas num outro monte a gente vai. Mas estarei levando a xícara que você ganhar, tá? Se você ganhar essa xícara, ela já vai aí pra sua casa, ungida, consagrada, abençoada, porque a unção que Deus colocou na minha vida, no meu ministério, está nessa xícara também, tá bom? Você vai estar aí recebendo essa bênção de Deus. Nós vamos todos os meses, nós vamos estar sorteando a xícara do café da manhã. Eu e Deus e o pastor Lucas, você já faz parte aí da família Nação Escolhida de Deus. Você já é uma Nação Escolhida de Deus. Você já faz parte desse ministério e não importa aonde você esteja, você já faz parte desse ministério. Deus tem colocado no nosso coração orar pela sua vida e não importa qual seja o seu credo religioso, se você tem ou não religião, não importa. Nós não estamos aqui para pregar a religião, nós estamos aqui para pregar o evangelho do Senhor Jesus, pregar o reino de Deus, colocar no seu coração a importância que é você colocar a sua vida na mão de Deus, tá certo? Você que está com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Salmo 37, em nome de Jesus. Você que está com a sua Bíblia, lembrando que todas as pessoas, daqui a pouquinho a gente vai pegar o nome de todas as pessoas que entrarem e a gente vai estar anotando aqui porque amanhã, amanhã completa oito meses do Ministério Nação Escolhida de Deus, aqui em Ascua, onde nasceu, onde Deus colocou no nosso coração essa direção, nos deu essa nova visão, nos mostrou, né? E nós não nos amedrontamos, não nos acovardamos, mas simplesmente nós obedecemos a Deus. Eu sei que diante de muitas situações, às vezes as pessoas acabam não entendendo, mas tudo é da vontade de Deus, tudo está na mão de Deus. Eu sempre digo que se você não tomar uma atitude, você nunca vai mudar a sua vida, se você não tomar uma decisão, você nunca vai mudar a sua vida. Às vezes você está dentro de uma igreja, mas você não toma atitudes, as atitudes que você toma são as que as pessoas propõem para você e não é essa atitude que agrada a Deus, é aquela que parte do seu próprio eu, é como eu tenho falado muito, eu tenho que raciocinar e ver. Poxa, algo não está dando certo, eu vou até mudar a passagem, vou até mudar essa passagem agora, em nome de Jesus. Jesus, Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, porque às vezes a pessoa está dentro de uma religião, está levando uma vida, mas a vida dela não anda, a vida dela não desenvolve e ela não sabe o porquê. Isso aconteceu com Josué, Deus aparece a Josué e faz Josué se lembrar do tempo que Abraão, seu pai Tera, eles não serviam ao Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. Eram pessoas idólatras, eram pessoas que, como hoje temos, você vê que eu amo os católicos, espíritas, não importa qual seja a religião, nós amamos, oramos por todos eles, mas porém há um só Deus, há um só Deus, há um salvador, um só protetor, que é o nosso Senhor Jesus. E naquele tempo, o povo, como hoje, tinha o costume de, para cada situação, existia um Deus. Por exemplo, hoje nós temos, para cada tipo de serviço tem um Deus, o caminhoneiro tem um Deus, eles têm o protetor dos caminhoneiros, quer dizer, aí tem o protetor não sei do que lá, aí tem o protetor não sei do que lá, então para cada coisa existe um santo, na verdade. Porém, nós sabemos que só há um Deus que pode todas as coisas. E Deus estava levando Josué a entender isso, ou melhor, ao povo que estava com Josué, pois estavam acovardados, amedrontados. Então, Deus faz ele se lembrar de quando Deus tira Abraão do meio da idolatria. E lembrando, idolatria não é simplesmente imagens. Idolatria é quando você idolatra o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, o seu diácono, mais do que a Deus. Idolatria é tudo que você coloca acima de Deus, já é idolatria. E diz assim, Josué capítulo 24, diz assim, Josué traz a memória do povo, tudo o que Deus tinha feito por ele. Versículo 2 diz assim, Então Josué disse a todo o povo, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Da lenda o rio, antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da lenda o rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe Isaac. Veja que Deus tira Abraão do meio da idolatria. Outrora, nós também éramos idólatras. Outrora, nós também, de uma forma ou de outra, servíamos a outros deuses. Mas o nosso raciocínio, a nossa fé inteligente, a nossa mente de Cristo, conforme a palavra diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então chega num ponto que a gente começa a raciocinar sobre a palavra de Deus. Mas espera aí, se eu sirvo um Deus tão grande, se eu tenho um Deus tão poderoso, se eu tenho um Deus que conhece meu pensamento, se eu tenho um Deus que sabe todas as coisas, então por que eu vou aceitar continuar dessa maneira? Por que eu vou permitir essa situação na minha vida? Então Abraão, Abraão, junto com seu pai Tera, seu irmão Naor, Abraão olhava para a sua volta e buscava ali no seu Deus, na sua religião, um milagre, porque a sua esposa era estéril. A sua esposa era estéril e ela não podia dar à luz. E aquilo era uma vergonha, era um vexame muito grande na vida de uma mulher e de um homem que não pode segurar nos braços o filho, o filho da promessa. Então Abraão por anos esteve ali naquela doutrina, naquela religião com seu pai, mas chegou um tempo que ele começou a pensar, mas peraí, poxa, eu estou há tantos anos, eu estou há tantos anos nessa religião, estou há tantos anos servindo esses deuses, fazendo tudo o que me manda, mas ainda continua estéreo a minha esposa, não consegue me dar um filho. Então Abraão começou a ter entre ele mesmo, o seu eu, um certo confronto, uma certa luta, um questionamento, e de fato até muito bom, porque quando nós questionamos algo que possa melhorar ou mudar a nossa vida, isso é bom. Então ele começou a se deparar, poxa, eu estou há tanto tempo dentro dessa religião e nada muda, é sempre na mesmice, nada funciona, tudo o que manda fazer a gente faz. Então Deus, olhando para o coração de Abraão, viu que ali havia sinceridade, viu que ali havia uma pessoa que se Deus revelasse o seu poder para ela, essa pessoa seria fiel, essa pessoa seria a qual iria engrandecer como foi, engrandecer o nome do Senhor de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Abraão, ele foi conhecido, ele é até hoje o nosso pai na fé. Quando nós falamos de fé, logo lembramos de Abraão. Mas por quê? Porque Abraão, ele foi tirado de dentro, de dentro de uma religião, de dentro de uma seita, de dentro de uma doutrina, de uma idolatria e Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, quando ouviu a voz de Deus, ele não teve dúvidas, porque anos ele esteve dentro de uma religião e não ouvia a voz de Deus. Mas por que não ouvia a voz de Deus? Porque ele estava ali preso numa religião, preso numa idolatria. Só que ele não concordava com essa situação. O problema é, muitas pessoas estão dentro de igrejas, muitas pessoas têm religião e muitas pessoas se acomodaram dentro de suas religiões, dentro de suas doutrinas e se esqueceram de ouvir a voz de Deus. Ou até mesmo Deus nem fala mais com a pessoa por esse fato, porque ela se fechou. O mundo dela é aquela religião e Deus não é religião. Deus, assim como escolheu Abraão, chamou Abraão, Deus nos chamou. Quando você para aqui de manhã para tomar café com a gente, quando você para para tomar esse café com a gente, é Deus confirmando que ele te escolheu. É Deus colocando você para raciocinar. É Deus colocando você para pensar. Peraí, o pastor Lucas tem falado de um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Mas eu estou na minha igreja, eu estou na minha religião, eu estou debaixo da minha doutrina. Mas até agora nada aconteceu. Até agora nada funcionou. Então, será que não é hora de você tomar uma atitude e ver o porquê de tudo isso? E olha só, ele diz assim, versículo 3. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai da lei do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe Isaac. Deus está dizendo, olha, Abraão, seu pai Tera, seu irmão Naor, eles estavam ali naquela doutrina, naquela idolatria, viviam ali naquela vida, viviam ali, haviam até muita prosperidade, mas não havia a presença de Deus na vida deles. Lembrando que não adianta você prosperar. Se você prospera de forma grandiosa, mas você não tem a presença de Deus, você continua sendo uma pessoa infeliz. Você continua sendo uma pessoa pobre de espírito. Tem muitas pessoas que são milionárias, mas são pobres de espírito. Abraão, se nós observarmos, quando Deus chamou Abraão, Abraão já era muito rico. Abraão não era pobre. Não, Abraão, ele era empresário. No tempo de hoje, Abraão seria um grande empresário, um grande empreendedor. Mas, com toda a sua riqueza, com todos os seus animais, com todas as suas fazendas, com todas as pessoas que estavam na sua volta, ele era uma pessoa vazia, ele era uma pessoa triste, ele era uma pessoa angustiada, porque ele olhava para a sua esposa e a sua esposa não dava aquilo que ele mais queria, que era segurar o filho nos seus braços. O sonho de Abraão, o desejo de Abraão era ter um filho. Então, veja que Abraão, se nós observarmos, se fosse uma pessoa que olhasse pela razão, se olhasse pelo sentimento, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Quando Deus chamou Abraão, Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se Abraão, ele olhasse para o lado sentimental, para o lado do coração, primeiramente, o que é mais difícil a gente abandonar? O que é mais difícil você se desligar? da família. Você vê que tem pessoas que ela cria, todos nós, né? Mas pessoas mais. Tem pessoas que criam um laço tão grande com a família que ela cresce ali e quando casa, ela não consegue largar a família. Vai morar no fundo da casa do pai, vai morar no mesmo terreno e mesmo que tenha condições de comprar um apartamento ou uma casa, mas eles têm um laço tão grande que eles continuam morando junto e querem morar junto porque isso é família. Então você vê que quando Deus chama Abraão, Abraão já estava há 70 anos, 70 anos junto com seu pai, junto com seus irmãos, ali vivendo aquela vida sempre juntos. Havia prosperidade, havia riqueza na vida deles, claro que havia, mas Abraão era uma pessoa vazia, vazia. Abraão era uma pessoa triste porque ele não conseguia ter um filho como sua esposa Sara. Então quando Deus viu nele que ele tinha desejo, ele servia um Deus, servia uma religião, mas ele já não concordava mais, ele não aceitava mais, servia um Deus, mas peraí, eu sirvo Deus, eu oro, e por que a minha esposa não pode me dar um filho? Por que Deus, esse Deus que eu sirvo, esse Deus que eu busco, por que ele não pode fazer com que minha esposa não seja mais estéreo? Então Abraão começou a pensar, começou a raciocinar, foi onde Deus apareceu para ele, Deus apareceu para ele, manifestou, dizendo, eu sou o teu Deus, e disse, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. aí começa a história de Deus com Abraão, porque o mais difícil, o mais difícil na vida do ser humano é conseguir desligar, é o cordão umbilical, que tem que desligar a família, desligar, e muitas pessoas não conseguem, tentam, pessoas às vezes mudam de cidade, ficam longe da família, não aguentam, choram e tal, acabam voltando para a família de novo, e Abraão, ele entendeu que aquela ali era a voz de Deus, ele tinha que obedecer a voz de Deus, ele tinha que fazer a vontade de Deus, então, ele largou para trás tudo, e foi segundo o que Deus havia mandado. Às vezes, você está num lugar que você criou raiz, você está dentro de uma igreja porque você criou raiz, e você fica pensando, meu Deus, mas o que eu vou fazer se eu sair? Poxa, eu estou tanto tempo, eu sou católico há tanto tempo, eu sou assembleiana há tanto tempo, eu sou da Deus e agora há tanto tempo, eu sou da Universal há tanto tempo, eu sou da Mundial há tanto tempo, eu sou do Candomblé há tanto tempo, eu sou da Quimbana, e a pessoa, ela enraizou ali, mas Deus vem falando, Deus vem mostrando para ela, olha, é hora de você se desligar, é hora de você buscar uma experiência maior, uma experiência nova com Deus, e o resultado, quando Abraão, ele obedeceu, ele se desligou de tudo aquilo, e passou a ter um contato com Deus, então ali Deus começou a colocar para ele as promessas, e justamente, a promessa que Deus tinha para Abraão era exatamente aquela que ele necessitava, Abraão não precisava de riqueza, Abraão não precisava de cura, Abraão queria um filho, porque o que trazia a ele a tristeza era a falta de um filho, e isso fez com que ele obedecesse a voz de Deus, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é o vazio que está dentro de você, mas, enquanto você não desligar dessa tradição, essa essa ligação que te faz impedindo você de olhar para Deus totalmente, então, infelizmente, dificilmente, Deus vai poder falar com você, porque pessoas defendem muito religião, pessoas defendem muito placa de igreja, e Deus é muito maior do que isso, imagina Abraão 70 anos, uma pessoa 70 anos dentro de uma religião, e tem que largar tudo para seguir agora um novo caminho que Deus nem disse aonde era, Deus não deu para ele uma direção, não deu para ele um mapa, não colocou um GPS na mão dele, simplesmente falou, Abraão, sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar, mas você tem que primeiro sair, então primeiro eu tenho que me desligar, primeiro eu preciso me desligar de tudo aquilo que até agora não funcionou na minha vida, se eu estou no lugar e não funcionou, então eu tenho que fazer a vontade de Deus, e diz assim, versículo 4 diz, versículo 3, eu porém tomei Abraão, vosso pai, da lei do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua semente, e dele Isaac, Isaac dei, Jacó e Isaú, Isaú dei a montanha de Sier para possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito, então enviei Moisés e Araão, feri o Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá, e tirando eu, eu, vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão dentro de vós, e os egípcios trouxeram o mar sobre eles, e os cobriu, e vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitaste no deserto muitos dias, então vos trouxe a terra os amorreus que habitam da lei do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém, os deem na vossa mão, e possuíste a sua terra, e os destruísse diante de vós. Então o povo de Israel, que estava com Josué, esse povo estava triste, eles estavam indecisos, estavam prontos para levantar outro Deus. Então, Josué vai lá e faz eles se lembrarem do que Deus havia feito na vida de Abraão e de toda a sua descendência, simplesmente pelo fato de confiar na palavra de Deus. Então ele mostra que, olha, vocês prestem atenção que quando Abraão tomou a decisão, quando Abraão aceitou o chamado de Deus, largou ali a sua parentela, largou a sua religião, largou a sua família, Deus dali em diante começou a suprir a necessidade de Abraão, deu Abraão seu filho que era o maior desejo que ele tinha, deu e foi aumentando e Abraão foi possuindo mais bens e mais bens e foi conquistando e a alegria de Abraão foi completa. E quando o povo da descendência de Abraão que está lá em Isaú, Jacó que passa, desce para o Egito, lá fica um prisioneiro 400 anos, Deus envia Moisés para tirar eles de lá de novo. Por quê? Porque quando nós confiamos em Deus, então Deus coloca sobre nós uma proteção. Deus vai nos socorrer porque nós largamos tudo para servir a Deus. Nós largamos tudo para fazer a vontade de Deus. Talvez ainda Deus não está conseguindo suprir a sua necessidade porque é o desejo de Deus de suprir a sua necessidade mas ainda você está apegado a alguma coisa. Talvez você é apegado ao passado apegado a coisas materiais. A Bíblia diz aonde está o teu coração ali está o seu tesouro. Talvez o teu coração está na tua igreja na tua religião e você não consegue se desligar. Talvez eu gostaria muito de servir a Deus eu gostaria muito de me batizar nas águas mas eu não consigo largar a bebida eu não consigo largar o cigarro eu não consigo largar a cerveja eu não consigo eu tenho um desejo tão grande de servir a Deus mas eu sou muito apegado aos vícios mas você deve pelo menos fazer como Abraão ir e deixa que o resto Deus faz deixa Deus limpar deixa Deus tirar de você o vício deixa Deus tirar de você o ódio o amargo o ressentimento deixa Deus tirar de você a ambição tem pessoas que a vida dela ela acha que a vida dela é só isso é só esse plano como eu falei ontem nascer crescer e morrer e conquistar o que tem aqui o máximo que pode depois deixar para os outros para causar brigas não a nossa vida é muito maior do que essa nossa vida é nascer nesse plano nesse mundo e Deus pela misericórdia nos escolheu e nós com sabedoria com raciocínio passamos a ouvir a voz de Deus e caminhar segundo o que Ele quer para cada um de nós então nessa caminhada Deus começa a nos abençoar a nos dar vitórias a nos abençoar na família na saúde e mais ainda nos dar a vida eterna nos dar a salvação por quê? porque nós largamos tudo e passamos a crer num único Deus só há um Deus só há um Deus um só mediador que é o Senhor Jesus e quando nós entendemos fazemos a sua vontade então nós alcançamos a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida que pode ter certeza que é o suficiente para você ter uma vida plena uma vida abençoada aqui nessa terra em nome de Jesus porém o mais difícil o mais difícil de tudo isso é você conseguir se desligar você vê que é muito difícil o ser humano ele foi feito com laço familiar o ser humano ele é muito família principalmente o brasileiro o brasileiro é muito família então ele ele é muito apegado as coisas quando eu digo família é apegado a tudo ele se apega em algo ele se apega mesmo e difícil consegue largar eu tenho experiência porque nós como pastores nós temos que largar nossa vida nossa casa nosso passado e seguir para o mundo onde Deus manda pregar o evangelho e a gente às vezes passa anos e anos sem ver famílias então nós temos uma experiência sabemos o quanto é difícil ficar distante da família mas não é isso que Deus quer Deus não quer que você fique distante da sua casa da sua família não o que nessa palavra Deus quer é que você venha desapegar das coisas que não tem tido efeito na sua vida você tem estado apegado a tantas coisas mas continua-se vazio continua essa frustração essa busca essa correria atrás de preencher esse vazio quando na verdade é simplesmente buscar Deus colocar Deus em primeiro lugar como eu tenho falado quando você busca Deus busca o Espírito Santo então o Espírito Santo te enche te dá uma alegria completa muitas pessoas estão rodeadas de amigos e de famílias mas continuam pessoas sozinhas continuam pessoas solitárias por quê? porque lhe falta o principal que é Deus não mas eu tenho a minha religião eu tenho já a minha crença eu acredito nisso tudo bem mas Abraão também tinha nós também tínhamos uma religião hoje nós temos um Deus nós não queremos ter uma religião porque a religião não salva ninguém o que salva é servir a Deus de todo nosso coração e como que eu começo pastor? simples quando Deus fala para eu largar tudo é para largar tudo então eu vou largar o pecado vou largar a maldade vou largar a mentira vou largar a falsidade vou largar o vício tudo aquilo que eu sei que venha desagradar a Deus então eu já começo a caminhar e Deus já começa também pelo fato de eu ter essa decisão decidir abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus então Deus também começa agora a trabalhar na minha vida e fazer com que o meu sonho os meus desejos os meus projetos comecem a ser realizados pois a Bíblia diz agrada-te do Senhor teu Deus e ele satisfará o desejo do seu coração tá certo? que Deus abençoe muito bom dia olha lembrando que amanhã a gente vai estar sorteando a nossa caneca do café o café eu, você e Deus e você vai estar concorrendo essa caneca se eu pudesse a gente mandaria para todo mundo mas a gente vai todo mês a gente vai estar dando uma caneca para alguém que está na transmissão vai receber uma caneca dessa em casa que logo todo mundo vai ter logo todo mundo vai ter uma caneca dessa aqui e mais ainda é caneca nome feio é xícara é caneca para o tamanho xícara é pequena mas é essa caneca aqui caneca personalizada então você vai receber não é só uma caneca não é só uma caneca é uma caneca abençoada a gente vai orar por essa caneca aqui porque a bíblia diz olha só a bíblia diz a bíblia diz que onde eu coloco a mão ali é abençoado aonde nós que temos a benção de Deus colocamos nas nossas mãos ali está abençoado cadê as outras que eu não achei está guardada eu procurei as outras aqui o pessoal vai dar aquela que ele está tomando lá não essa aqui já é minha a sua está aqui a sua caneca não estou falando da caneca porque tem uma amiga nossa que trabalha no circo o nome dele é caneca chama de caneca também estou achando estranho esse negócio de caneca aqui essa aqui é a minha tá a sua a sua está aqui na caixinha ó aqui vai para você se você amanhã for abençoado se amanhã for e você vai receber essa aqui ó tá essa aqui vai lá para a sua casa aqui ó deixa eu mostrar as duas aqui assim né olha aí que bacana tá vendo então você que está aí na live aí você já faz parte dessa família do café com Deus tá e eu quero que você seja abençoado eu quero que talvez você fale patroa estou vivendo abaixo de medicamentos eu digo a você diante do Espírito Santo eu vou orar tanto nessa caneca vou orar tanto que quando você tomar posse dela você tomar o seu primeiro café seu chá seu chocolate quente seu nescau ou seu leitinho mesmo você vai ser tão abençoado tão abençoado porque é bíblico né é bíblico Deus coloca sobre nós a missão aquela mulher hemorrágica disse se eu tão somente tocar na orla do Senhor Jesus serei curado você vê que ela não precisa nem tocar em Jesus só tocou na orla porque ela acreditava que de Jesus havia virtude poder que podia passar também pra orla então eu creio nisso amanhã no sábado melhor e amanhã eu vou sortear no sábado eu vou levar essa caneca pro monte vou consagrar vou pedir a Deus uma bênção toda especial que nessa caneca tenha a unção de cura de libertação que venha a ver da minha bênção familiar a bênção financeira por quê? porque se nós parar pra analisar o café ele tem o poder de quê? de unir as pessoas você pode ver quando convida uma pessoa pra ir na sua casa e fala vai lá em casa tomar o quê? um café vai lá em casa tomar um cafezinho vai lá em casa tomar um chá então tem essa 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 magia de unir as pessoas e as pessoas essa xícara vai estar lá na tua casa essa caneca vai estar na tua casa abençoada talvez seu filho que está nos vícios seu filho que vive aí numa vida errada você coloca lá e às vezes ele não acha nada ele vai lá usa essa xícara e é abençoado ah pastor mas será que é possível? a Bíblia diz tudo é possível ao que creio eu não faço nada sem um propósito sem um propósito Deus colocou no nosso coração e olha sabe o que é bom? é gratuitamente você não vai eu vou mandar até o custo de envio de correio a gente vai pagar tá certo? porque porque eu quero que você seja abençoado eu quero que você acompanhe essa transmissão com a gente eu quero que Deus abençoe a sua vida e você venha testemunhar olha pastor depois que nós passamos acompanhar a sua transmissão depois que a gente passou acompanhar a sua pregação a nossa oração Deus ter abençoado a nossa vida esse é o nosso intuito esse é o nosso desejo que você amanhã depois olha eu quero me batizar aí na tua igreja eu quero descer as águas eu quero aceitar Jesus ou melhor aceitei Jesus através da sua pregação pastor eu renovei a minha fé através da sua pregação pastor eu retornei para os braços de Deus através da sua pregação e isso para mim já é o suficiente porque a Bíblia diz quando nós salvamos um pecador milhares de pecados nossos são perdoados e nós lutamos pela vida eterna pela salvação então não tem forma melhor de alcançar a vida eterna do que ganhando almas do que ganhando almas para o reino de Deus fazendo com que as pessoas elas venham rejeitar o pecado rejeitar o mundo e aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente salvador então isso é forma que a gente busca para poder aproximar mais pessoas de Deus tá certo? olha preparei seu copo com água prepare aí a sua peça de roupa a dona Catarina disse essa caneca é uma bênção de Deus culto nesse horário amém dona Catarina dona Catarina tá aí também concorrendo daqui a pouquinho eu vou mandar um abraço para todos a dona Aparecida colocou aqui agora a paz pastor que Deus abençoe a dona Aparecida tá aqui a dona Aparecida do seu demar está aqui ela vai concorrer também tem que ir o nome de Jesus essa caneca ficou muito bacana olha só que bacana ficou muito legal mesmo ficou a cara da nossa transmissão aqui o café da manhã abençoado com Deus em nome de Jesus gente estamos quase estourando o nosso horário mas eu quero convidar você ah lembrando deixa eu só não perder meu raciocínio aqui você que me acompanha aqui de Ascurra você que é de Apiuna você que é de Rodeio se você ganhar se você ganhar você vai vir buscar comigo na igreja tá? você vai tirar sua caneca ah pastor posso mandar o meu parente buscar não você vai vir você vai vir você vai vir ali na reunião você vai escolher uma reunião eu ou você vem na sexta ou no domingo mesmo não na sexta não porque eu vou levar ela pro sábado pro monte pra orar tá? então na sexta não você vai pegar no domingo então você vai tirar no domingo se você é de Ascurra e você ganhar no sorteio que a gente vai fazer aqui você vai vir domingo tirar a sua caneca na igreja você vai vir vai participar da reunião ah pastor mas eu sou de outra religião não tem problema nós não temos religião nós não temos religião nós temos um Deus então você vai vir cultuar com a gente a um Deus vivo a um Deus da Bíblia então você vai vir ou às oito da manhã ou então às dezoito e trinta se você tem amigos que vai na igreja tem o meu amigo que vai na igreja meus parentes vão na igreja então conversa com eles e vem no mesmo horário pra você ser abençoado ali tá? mas a pessoa ela fica meio assim poxa mas eu vou lá eu nunca fui na igreja e não venha nós estamos ali de braços abertos pra abençoar a sua vida em nome de Jesus e você que é de outro estado você que é de outra cidade nós vamos enviar pra você tá bom? nós vamos enviar pelo correio em nome de Jesus a dona Fátima Osório ela disse eu vou ganhar amém olha só essa é a fé essa é a fé é isso aí você tem que falar essa caneca vai ser minha eu vou ganhar olha e todas as pessoas tem que ganhar olha eu vou abençoar muito essas canecas a gente já fez fechamos com o pessoal que fabrica fechamos com ele um negócio bacana ele vai estar todo mês vai estar entregando pra gente pra gente sortear uma dessas por mês a cada dia vinte e nove amanhã faz oito meses do nosso ministério aqui em Ascurra até onde eu tava no monte com o Omar e falando pro Omar olha a gente tava vendo lá de cima qual lugar é melhor pra gente encontrar um terreno pra nós fazer a nossa sede própria aqui é o sonho a gente montar a nossa igreja ter ali pra não precisar mais necessitar de aluguel e tal então pra que a igreja possa e aí nós tava lá em cima olhando poxa aqui fica legal um terreno aqui pra montar a nossa igreja já junto com a casa pastoral esse é o projeto de Deus no meu coração na minha vida e certamente Deus ele vai fazer é como eu disse nós viemos Deus nos trouxe aqui é pra que aqui nós viessemos é permanecer com o evangelho porque até a dona Aparecida ali outro dia na igreja nós tínhamos na igreja lá ela abriu no livro de As e falou né que há muitas pessoas nessa cidade que precisa ouvir a voz de Deus e eu creio nisso há muitas pessoas e nós estamos trabalhando nesse sentido pra alcançar o aflito o necessitado o angustiado o oprimido aquele o cativo o prisioneiro aquele que não consegue ter é um encontro uma comunhão com Deus então nós seremos um canal de bênção uma ponte de bênção na vida dessas pessoas em nome de Jesus tá bom? olha opa acordou atrasada acordou atrasada hoje hoje a Luana acordou a Luana dormiu mais que a cama hoje então gente olha vamos fazer uma oração que eu tô quase estourando aqui é Dona Rosemary disse sendo a bênção escutar a palavra de Deus logo pela manhã amém glória a Deus né acordou a Luana acordou vamos falar com Deus prepare seu copo com água sua peça de roupa Senhor nosso Deus e nosso Pai ó Deus em nome do Senhor Jesus eu te louvo te agradeço eu te glorifico a Deus e te exalto meu Pai pela vida de cada pessoa meu Pai que tem nos acompanhado através da transmissão assim como o Senhor meu Pai tirou Abraão meu Deus e levou a uma terra meu Pai e ali lhe fez todos os sonhos que havia no seu coração se realizar e um dos maiores ou posso dizer o maior de todos que era segurar Isaac seu filho nos braços pois era ali o filho da promessa era impossível humanamente falando era impossível meu Deus Sara poder conceber um filho Abraão talvez essa pessoa olha para o milagre que ela precisa talvez ela olha para o que ela necessita e acredita ela que é impossível acontecer é impossível isso vir se materializar se realizar na sua vida mas o Senhor é o Deus do impossível há pessoas meu Pai nesse momento que nos acompanha doentes enfermas vivendo abaixo de medicamentos vivendo abaixo de remédios fortes meu Deus em nome de Jesus visita essa pessoa e cura ela de todo esse mal de toda essa enfermidade essa mãe meu Deus que tem buscado pelo seu filho pelo seu marido pelo seu casamento pessoas meu Pai que diante dessa pandemia vem sofrendo um impacto muito grande na vida financeira pessoas meu Deus que necessitam do socorro então vem meu Pai vem Senhor nesse momento e socorre essa criatura vem Senhor nesse momento suprir a necessidade desse homem dessa mulher pois o Senhor é um Deus que vê tudo e sabe todas as coisas nada passa despercebido dos seus olhos então inclino a Deus os teus ouvidos e ouça nesse momento meu Pai essa pessoa que junto conosco ora pedindo implorando meu Pai uma resposta um milagre abre portas na vida financeira meu Pai dessa pessoa abre porta de emprego essa pessoa que está desempregada endividada meu Pai em um nome do Senhor Jesus age na vida dessa pessoa faça aquilo que nenhum homem pôde fazer por ela para se mostrar grande como grande o Senhor é pois o Senhor escolheu Abraão o Senhor viu no coração de Abraão um desejo de mudança e se essa pessoa nos acompanha meu Deus tenha acompanhado as pregações as orações é porque ela também meu Deus busca uma mudança talvez está cansado de viver na mesmice cansado de viver dentro de uma religião e não ter meu Pai uma experiência não ter meu Pai um encontro verdadeiro com o Senhor Espírito Santo eu te peço visita essa pessoa nesse momento estende as tuas mãos faça com que ela venha sentir meu Pai o toque das tuas mãos visita os seus familiares visita meu Pai nos hospitais nas OTIs nas CTIs aonde estiver uma pessoa enferma vivendo meu Deus abaixo de aparelhos para sobreviver que o Senhor possa tocar e dar ela vida e vida em abundância visita também meu Pai nos becos nas vielas aqueles que se encontram nesse momento meu Pai nos vícios nas drogas na criminalidade aqueles meu Pai que se encontram encarcerados atrás de uma cela fria numa cadeia numa penitenciária num presídio que o Senhor possa visitá-las meu Pai e transformar regenerar para que elas possam sair de lá meu Pai pronto e libertas para conviver em meio a sociedade meu Deus em um nome do Senhor Jesus o Senhor é o Deus da transformação então transforma a vida dessa pessoa da água para o vinho meu Pai que a partir de hoje a vida dessa pessoa venha a ter sabor meu Pai pois eu te peço em um nome de Jesus consagra esse café da manhã consagra meu Deus a água fotografia peças de roupas tudo que essa pessoa coloca nesse momento que seja abençoado consagra meu Deus a xícara consagra essa caneca meu Pai coloca nessa caneca o teu poder a tua unção e essas pessoas meu Pai alguém amanhã vai ganhar essa caneca alguém vai ganhar meu Pai alguém certo que todos vão no decorrer do tempo todos irão ter uma caneca dessa mas amanhã meu Pai é a primeira alguém vai receber na sua casa em nome de Jesus então coloca a tua unção coloca tuas bênçãos sobre essa caneca que representa meu Pai a prosperidade na casa dessa pessoa que representa a saúde meu Pai que representa a união que representa a presença de Deus nesse lar meu Deus essa caneca que venha representar a vida plena a vida abençoada meu Pai quando chegar nesse lar nessa casa pois eu determino a unção poderosa sobre essa caneca meu Pai em nome do Senhor Jesus amém e graças a Deus está aqui a sua caneca está aqui já foi abençoada hoje e amanhã novamente depois no monte a gente vai enviar para você e olha é como eu falei na oração essa caneca representa a vida completa a vida plena você vai ter sempre prosperidade sempre abundância sempre saúde porque não tem coisa melhor do que você sentar na mesa e ver uma mesa farta às vezes você tem uma mesa farta mas não pode comer então que Deus traga saúde para você que Deus te cure que Deus te liberte em nome de Jesus então esse propósito certamente vai a sua vida de todas as pessoas em nome de Jesus tá bom falta quatro minutos vamos ver aqui deixa eu lá vai eu com a minha guerra aqui para tirar esse telefone daqui em nome de Jesus deixa eu ver aqui se eu consigo vamos ver em nome de Jesus aqui vamos lá Deus abençoe a vida de todas as pessoas vamos lá então muito bom dia Deus abençoe o Omar o Omar é que teve ontem o Omar foi no monte com a gente ontem foi ele que levou a gente lá em cima o Omar é uma benção de Deus ele é a delícia Deus abençoe o Omar a dona Fátima aparecida Deus abençoe a dona Fátima aparecida em nome de Jesus dona Fátima aparecida dona Fátima aparecida Bratim Deus abençoe a dona Leila lá de Ibaiti Deus abençoe Deus abençoe a Katiane também Deus abençoe a dona Katiane a dona Leila diz bom dia paz pastor Lucas e família bom dia seu Agamenon dona Elza bom dia Deus abençoe a dona Ede bom dia dona Ede Deus abençoe a senhora esposa a senhora que Deus possa derramar bênção sobre a vida da senhora e olha estamos esperando a visita da senhora hein estamos esperando a visita da senhora do seu esposo tá bom em nome de Jesus a dona Katiane diz café com Deus e o pastor Lucas bom dia pastor e missionário e Luana Deus abençoe a Cássia também de Ibaiti bom dia paz Deus abençoe a dona Maria Barbosa Deus abençoe dona Maria muito bom dia pra senhora toda a família a dona Sandra Deus abençoe dona Sandra dona Sandra né dona Sandra Deus abençoe toda a família a dona Sandra a dona Nona manda um abraço pra Nona ela do pastor mandou um abraço pra Nona Deus abençoe a Denise Venturi a paz do Senhor Jesus a paz obreira Deus abençoe a dona Valéria Deus abençoe a dona Valéria tá Deus abençoe a senhora eu não consegui ler aqui mas a senhora mandou algo que o filho né um dos meninos tava com dor de cabeça toma posse da vitória em nome de Jesus tá bom tenho certeza que a paz desse momento Deus tá tocando na família da senhora bom dia paz diz o Omar Deus abençoe em nome de Jesus seu Gilberto Deus abençoe seu Gilberto estamos esperando o senhor também esperando a visita do senhor lá na igreja tá bom Deus abençoe seu Gilberto abençoe o senhor a família o trabalho de vocês em nome de Jesus a Camila missionária Camila Deus abençoe Camila missionária pastor Jerônimo Deus abençoe o ministério de vocês em nome de Jesus a dona Rosimere Panceira Deus abençoe a dona Rosimere Deus abençoe toda a família a dona Catarina Deus abençoe a dona Catarina em nome de Jesus é seu Gilberto diz a paz o senhor Jesus a dona Fátima Osório Moraes Deus abençoe a dona Fátima Deus abençoe a senhora a família o trabalho também em nome de Jesus seu Ademar Deus abençoe seu Ademar ó seu Ademar aqui também colocar lá o nome do seu Ademar para ganhar a xícara muito ah seu Ademar Deus abençoe seu Ademar em nome de Jesus o senhor a dona Aparecida a dona Aparecida os filhos a dona Fátima diz bom dia a paz do senhor Jesus bom dia a dona Aparecida Deus abençoe a dona Aparecida dona Aparecida é uma benção uma Aparecida seu Ademar o povo o povo né o povo né que Deus tem colocado no nosso caminho aqui em Ascua tem sido uma benção sabe a gente está vivendo o tempo de de Paulo que a igreja crescia por causa da união e a união tem feito isso que maravilha dona Maria Barbosa já compartilhei amém glória a Deus dona Maria compartilhou aí o vídeo tá vendo que benção para que mais pessoas entrem em nome de Jesus depois eu vou ver né em nome de Jesus dona Maria Barbosa o povo de Baiti me pesa a dona Maria Barbosa é a irmã da dona Marlene é? é a irmã da dona Marlene a paz pastor que Deus abençoe muito vocês diz a dona Fátima eu vou ganhar hein amém glória a Deus a dona Rosemary é uma benção escutar a palavra de Deus pela união Deus vai preparar um terreno em nome de Jesus eu creio a dona Fátima aos olhos diz amém glória a Deus glória a Deus vamos nessa fé orar que Deus vai sim em nome de Jesus né e essa vitória ela é do povo de Deus essa vitória ela é do povo de Deus em nome de Jesus né glória a Deus a dona Fátima coloca também amém em nome de Jeová Francisco Deus abençoe e aí Jeová Jeová tá aqui ó Deus abençoe Jeová tô esperando tua visita lá hein ah Deus abençoe em nome de Jesus conta com a gente tá bom conta com a gente em nome de Jesus né Jeová diz amém bom dia bom dia Paz do Senhor Jeová menino bacana atendi ele outro dia seu Jair Sene Deus abençoe seu Jair lá de Ibait bom dia muito bom dia a todas as pessoas em nome de Jesus lembrando que ó a xícara caneca tem 30 pessoas tem 30 pessoas já concorrendo hein tem 30 pessoas concorrendo já a caneca tá bom e espero que você venha ser o abençoado o abençoada que vai tomar posse dessa benção aqui tá bom a dona Catiane diz glória a Deus pastor Ibaiti ama vocês amém nós também temos sabe um caim muito grande por Ibaiti tanto é que o nosso projeto Ibaiti vai ser a próxima cidade que a gente vai estar colocando esse ministério em nome de Jesus estamos orando pra Deus enviar homens e mulheres pra fazer parte desse ministério que tenha o mesmo interesse que nós temos que é almas para o reino de Deus tá certo mesmo sabendo que há outras coisas terrenas mas o principal foco é salvar vidas para levar as pessoas a alcançar o reino de Deus tá bom sim Ibaiti ama vocês mesmo diz a dona Cássia amém glória a Deus Jeová diz amém pastor sim vamos adorar o Senhor juntos glória a Deus Jeová vamos esperar aí eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito tá bom esse momento tão difícil Deus é o Deus que abre portas Deus sabe todas as coisas Deus assim como viu Abraão sofrendo angustiado e chamou Deus chama vocês também para ter essa mudança essa transformação de vida em nome de Jesus eu convido vocês para estar conosco nessa sexta-feira nesta-feira às sete da noite estaremos no clamor da libertação às sete da noite lembrando que em jejum nós estaremos em nome de Jesus você será muito abenço domingo às oito da manhã como também às dezoito e trinta estamos iniciando domingo agora uma campanha muito abençoada campanha pela família em nome de Jesus você ama a sua família se você ama os seus filhos você quer cuidar aí do seu casamento da sua vida sentimental esteja conosco nesse domingo buscar o Espírito Santo e receber a oração da proteção familiar tá bom gente que Deus abençoe a vida de todas as pessoas muito bom dia que seja um dia abençoado produtivo cheio de bênçãos cheio de vitórias em nome de Jesus e até amanhã amanhã nós vamos sortear a sua caneca abençoada ungida consagrada que vai trazer bênçãos para a sua vida em nome de Jesus Deus abençoe em nome de Jesus Deus abençoe